Se amanhã chover, eu vou lá para a casa da minha mãe. Aí, de manhã, você abre a janela, está a maior chuva. Você conclui que eu fui à casa da minha mãe. Está certo? Aí, você abre a janela, está o maior sol. Você conclui o quê? Você não conclui nada. Agora, minha mãe mora perto da tua casa. Oi, mãe, como é que você está? Eu estou na casa da minha mãe. De onde se conclui o quê? Não, você não sabe. Mas, de manhã, você acorda, você está no teu quarto, você escuta a minha mãe berrando, que é outra pessoa que tem uma vozinha, falando Poxa, o Ledo não veio me visitar. Você conclui o quê? Agora, você conclui que está fazendo sol. Porque, se eu negar, eu vou à casa da minha mãe, não vou à casa da minha mãe, necessariamente, o antecedente tem que ser negado. Se P, então, Q. Não Q, então, não P.